... minutos aqui, porque as bonitas e as feias estavam vindo de Maceió e queriam fazer uma entrada triunfal. Então, é até bom vocês saberem isso, pra vocês não esquecerem lá no jogo da discórdia. Então, o país inteiro esperando pras bonitas, pras feias, então ali trocando de carro, estavam em Maceió. Vocês acreditam? Toda a demora foi só essa. Não foi nenhum problema técnico, não. Desbocuda é o grupinho delas, certo? De novo, vai fazer a primeira comunhão, é? Tem que... Tem que ter... Eu gostei, eu gostei. Eu gosto das pessoas que se arriscam, eu gostei. Ana Richer, vamos conversar, viu? Cadê sua mãe? Tá grávida de quantos meses? Quantos meses? E a casa nova de vocês, tá linda? É? É um sonho. É uma casona. Quantos quartos? Quatro quartos? Muito bem, por lá, conheço e depois. Aqui é assim, o povo fica se escondendo aí. Tá tudo bem? O que é que tá rolando? Tá rolando nada. Tá rolando nada? Todo mundo fica apavorado aqui, o amor. Gente, pasmem, a gente tá parado. O Brasil tá todo parado, esperando a entrada de Desbocuda, Jana, Debochada e Agarra. Vocês acreditam? Que audácia delas. A entrada delas, gente. Vamos esperar. Ah, oi. Vamos ver, gente. A expectativa. Vamos ver. Não, elas não pararam. Não. Não, milhões de pessoas pra esperar algo que não tenha valido a pena. Que eu preciso começar a minha live. Ó, ó, abre espaço. Abre caminho. Cuidado. Não me responsabiliza por nada, tá, gente? Ideia delas. Tava nem sabendo. Macdon't. É isso. É isso. Que carro é esse? Esse é isso, ué. Pega isso. Essa é a entrada? É isso. É isso. Que veio, foi? É doido. É doido. É doido. É doido. Puxa. É doido. É doido. É doido. É doido. Obrigado, amor. Eu tô fumo, não. A chave é muito cuidado. Janaí, eu sou. Parou. Chega de música, chega de música. É Matuê, é? É Matuê, meus Matuê. Meu Deus, elas são drogadas. Vocês estão bem, que eu vou descer. Ah, tá doidona com o barco. O barco me virou. O barco me tá ligado, né? O barco, o barco, o barco, o barco. Pois o barco... Ela tá abarando. Não, obrigado, meu amor. Vamos fazer o seguinte, já que as bonitas, as feias chegaram, agora sim o negócio vai pegar fogo. Pode pegar o carro, tá? Uma delas é. Obrigado, Matuê. Gente, vamos pra live. Vou abrir a live agora. Vai começar definitivamente a temporada, a maior temporada dos tempos da Casa da Barra. Vamos lá agora. Gente, pra quem acabou de assistir a live, bateu mais de 800 mil pessoas. Vai começar os histórios agora. Eles estão se conhecendo. Muitas emoções. Mexemos em... Mexemos em muita gente importante aqui no jogo. Mas vai ser massa. Ele tá chorando. O árvore tá chorando. Castanho foi substituído. Eu que sei. Se faz a bola do futebol, não tem assim de fora. Castanho substituído. Castanho. Cê tá chateado, né? Saudade, cara. Amigo, volta. Apagava ainda, amigo. Castanho, você esperava? Eu esperava. Por que você esperava? Eu falei, eu falei, o que eu falei? Acabou com o cartão. Eu sabia. Mas assim, eu não achei a casa da bola. Não pode ser traguendo agora. Mas tudo bem, eu respeito. Ei, Ramon. Juan. E aí? Ele já chegou. Ele já chegou meio malvado, não foi? Tá vendo? Então, faz conteúdo na casa agora. Que a gente espera você de volta. Combinado? Alemão, ficou triste. Fiquei. Mas... É isso aí, né? O jogo continua. Vai dar certo, vai dar certo. Vai ficar uma semana lá na casa. Com certeza. Vai enfrentar? Tudo que precisar, vai enfrentar. Amanda Paia. Veio combinando. Tá arrasada? Eu tô arrasada. Você acha que volta? Amigo, eu espero que eu volte, viu? Tá só começando. Tantas coisas, vai rogá-la aqui pra lá. Tô com vontade de chorar, mas... Eu segurei, mas eu tô muito triste. Porque assim, é que é uma família, né? Mas eu quero dizer, aí é muito complicado. Saber nem o que dizer. Eu não imaginava, mas não. Fiquei triste, não me mentir. Mas vamos lá. Vai ficar na casa lá com a gente. Isso é por cima. Vamos. Falei de Falcão. E aí? Eu fiquei chateada com ele. Falei. Falou assim. É um sonho da gente, pô. Então ele tem que vir devagar. Porque todo mundo aqui luta muito. Você achou que ele foi grosso? Eu achei. Porque a gente luta muito pra estar aqui. A gente faz de tudo. A gente que se joga mesmo. E ele não sabe... Chegou assim. Então vai devagar. Misa Black, ela chegou esfarrando. Não foi? Tá levando já a cesta básica. Cada um vai ter direito a uma cesta básica. Um ventilador, tá? E coxão. O Elnivan vai ficar com vocês todo esse tempo. A gente vai fazer comida tudo. Tudo. Comida tudo. E vocês têm que conquistar aquela rua inteira. Aquela comunidade. É um dos motivos de voltar, inclusive. A gente tá... Inclusive pra lá. E aí? Com surpresa? Com surpresa. Mas ao decorrer da semana a gente vai entender. Mas é isso. Isso. E aí? Você não me deu oportunidade? Tem outras pessoas também que merecem oportunidade. Eu lhe agradeço. Eu lhe comprei meu carro. Eu nunca sonhei em ter um carro próprio. Que foi, Jô? Eu já deixei sair. Ela mandou a cabeça. Princesa. Mas querer sair, a gente não quer sair, né? A gente vai voltar em nome de Jairzinho. Mas, ó. Dei o melhor de vocês lá. Eu queria pegar um pouco da debochada que eu conheci do início. Não que você não possa prosperar. Mas eu quero um pouco daquele humor que você me trouxe no início. E que aqui ficou um pouco defasado. Vocês sabem disso. Traga ela de volta. Eu preciso rever lá. Ok? O que foi? A velha tá casando. Eu vou embora com ele. Eu não quero ficar nessa casa, não. Você quer ir com ele? Vai. Você pode ir com ele. Posso ir. Foda. Vou ficar aqui um pouquinho. Você vem com isso. Ele tá arrasado nisso. Hão? Ele tá arrasado nisso. Eu tô nervoso também. Eu e o girastói também. Você ficou nervoso? Fiquei. Você tá na minha, viu? Na minha? Isso eu bem conheço. A gente vai conversar, viu, palhacinha? Vamos conversar. Esse é aquele momento. Temos famosos convidados. Gustavo, Túlio, cara. Bem-vindos. Obrigado. A gente tá na mão. O senhor vai chegar aqui, velho. A gente vai ficar lindo. Eu tô muito longe. Gente, pra vocês que não sabem. Gustavo e Túlio foram, acho que os primeiros. Eles já tinham seguidores na época. Já eram famosos. Eles foram os primeiros a me apoiarem. Quando eu cheguei lá em São Paulo. E são meus amigos até hoje. Faz uns sete anos. É a primeira vez na Casa da Barra? Exatamente. Já tá terendo uma confusão, tá? A gente já teve uma confusão. Eu fui dar oi pro menino ali. Ele fez assim, ó. Teve isso já? Ah, meu Deus. Calma. Tá começando. Agora energia boa. Gente, essa casa vai ferver. Só precisam levantar suas mãos para o céu. Olha a felicidade. Ai, meu Deus. Enquanto isso, ó. Já tô desmontando aqui. Médicos que é livre. 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 O que ele chama de alguém? O que? Não pode. Ela disse que não pode beber? Bianca de Congue. Mas ele pode beber, hein, cara? Tem que ir. Pra ficar aí. Eu vou ficar bebendo. Vamos ver. Amor, presta atenção. se ele ficar bem a maricona rata quem é a maricona quem é a maricona a maior do instagram a maricona deixa eu pegar uma coisa a você em seu trabalho minha filha como é que você conseguiu sair eu pedi meu patrão uma semana de folga ai depois eu descobri que era nove dias quem vai avisar pra ele ele nem vai voltar mais você acha que não volta eu não vou hoje eu quero aqui viver já namorando né já namorando mais 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 o clube chegou pra animar vocês aqui quero agradecer o convite do Carlinhos Maia vocês vão conhecer a melhor cara às vezes no silêncio da noite